Música Hoje em dia, a tecnologia está cada vez mais avançada e a indústria do transporte não foge a regra. Anos atrás, tanto os motoristas de ônibus quanto os de caminhões estavam expostos a diferentes problemáticas do ponto de vista tecnológico-industrial que impediam obter maiores rendimentos com suas ferramentas de trabalho. Entre os principais elementos de um veículo de transporte está o eixo de elevação. Apesar da simplicidade do produto, cumpre importantes funções e uma utilização inadequada ou inexperiente pode causar grave danificação à unidade, multas ou acidentes. É por isso que a Sensor desenvolveu um novo sistema denominado TecnoShaft. Este inovador sistema eletrônico é automático e sua instalação é feita de forma independente no semirreboque do caminhão visando controlar o eixo de elevação para determinar quando é preciso ser elevado ou abaixado. TecnoShaft possui grandes benefícios em se tratando de segurança, já que garante a máxima potência na frenagem a qualquer momento. É importante a diferença em distância de frenagem quando dá ação do eixo de elevação. TecnoShaft foi desenvolvido para ser aplicado em unidades com suspensão de molas, beneficiando 80% do mercado atual. Por outro lado, melhora o rendimento, pois preserva a integridade da estrutura da unidade, porque não faz falta reforçá-la. A sua implementação gera grande economia para a empresa, devido a que evita o desgaste desnecessário dos pneus. Inicialmente, o eixo estará sempre elevado e só abaixará quando o sistema detectar automaticamente a necessidade de sua intervenção, assegurando maior vida útil dos pneus. O sistema TecnoShaft prevê aplicações futuras como indicação do peso da unidade e envio de informação por GPRS, ou controle automático da pressão da suspensão. O sistema TecnoShaft é seguro e de simples manipulação. Possui poucos componentes e, além do seu automatismo, dispõe de um modo manual de operação a ser utilizado durante as manobras especiais. Com o sistema TecnoShaft, o fabricante tem uma possibilidade econômica única de entrar em contato com o cliente através do sistema de serviço automático, configurável por tempo, de acordo com cada necessidade. Vantagens Controla automaticamente em que momento abaixar ou elevar o eixo de elevação, tal como indicam as leis de segurança de trânsito. Evita multas e sanções por circular com excesso de peso. Contribui para a preservação das rodovias. Menores custos de fabricação O sistema TecnoShaft pode controlar o eixo de forma eletrônica sem a necessidade de um circuito de comando pneumático. Maior segurança O uso deste sistema melhora notavelmente a distância de frenagem de um caminhão carregado. O uso deste sistema melhora notavelmente a distância de um caminhão carregado. O uso deste sistema melhora notavelmente a distância de um caminhão carregado. O uso deste sistema melhora notavelmente a distância de um caminhão carregado. O uso deste sistema melhora notavelmente a distância de um caminhão carregado. O uso deste sistema melhora notavelmente a distância de um caminhão carregado. O uso deste sistema melhora notavelmente a distância de um caminhão carregado. O uso deste sistema melhora notavelmente a distância de um caminhão carregado. O uso deste sistema melhora notavelmente a distância de um caminhão carregado. O uso deste sistema melhora notavelmente a distância de um caminhão carregado. Legenda Adriana Zanotto